Atualidades Pampa, oferecimento se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, é segunda feira, dia oito de maio de dois mil e dezessete, mais uma semana que começa e a tal semana do juiz Sérgio Moro, aliás, juiz Sérgio Moro, que usou as redes sociais para tentar evitar que as pessoas que não precisam estejam em Curitiba, se dirijam a Curitiba. Mas durante o dia de segunda-feira, muitas coisas aconteceram, inclusive um pedido dos advogados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para que este encontro dele com o juiz Sérgio Moro seja adiado, porque em virtude dos últimos depoimentos ou das últimas novidades, digamos assim, eles precisam um pouco mais de tempo para se preparar ou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva precisa se preparar melhor para depor ao juiz Sérgio Moro. Um final de semana também muito complicado em termos de acidentes de trânsito, em termos de mortes de pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, foram vitimadas por tiros ou pessoas que a partir de um jogo de bocha, né, acabaram sendo assassinadas, um jogo de bocha que era para ser uma diversão para um grupo de pessoas, transformou-se numa tragédia, onde quatro pessoas, quatro homens foram mortos, foram assassinados de uma forma muito brutal. O que nos fica, entre outras coisas, pelo menos para mim, que a cada dia que passa, as pessoas estão mais violentas, com menos paciência e mais desgastadas. É isso que me parece que está acontecendo no dia a dia de cada pessoa. Não sei se é esta opinião ou se concordam de alguma forma comigo, os integrantes da bancada do Atualidades Pampa. Tem o seu programa de todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, para todo o estado do Rio Grande do Sul, onde as notícias que marcaram, no caso agora o final de semana, já que estamos iniciando uma semana, né, que marcaram o final de semana, são trazidos a esta bancada para que nós façamos os nossos comentários e tentemos, pelo menos, não perder o bom humor, o bom astral e até mesmo um pouco de humor. É, eu acho que essa semana os holofotes estão no ex-presidente Lula, né, que já começou no final de semana, a partir de sexta-feira, desde sexta-feira que ele vem se pronunciando, inclusive no congresso do PT, dizendo que se ele não for preso, como os jornalistas têm dito, ele quando for presidente é que vai mandar prender estes jornalistas que mentiram. Então, o presidente não entendeu ainda que num país democrático quem manda prender é um juiz e não um presidente. Isso sim é democracia. Então, o holofote está em cima dele, né, para audiência de quarta-feira. O juiz Sérgio Moro negou o pedido que ele fez para que a audiência fosse gravada. Até pode, né, Gustavo Vitorino, gravar a audiência, solicitar a gravação, tem justificativa, mas o que o juiz alegou é que uma justificativa político-partidária não seria interessante para o processo. Então, ele negou esse pedido do ex-presidente, que também pediu o adiamento, né, da audiência, porque a defesa alegou que não teve tempo ainda de analisar todas as provas que estão no alto sobre esse pedido. Principalmente nos depoimentos, né? Exatamente, que entrou no TRF da quarta região, que fica aqui em Porto Alegre, não saiu ainda a resposta. Ainda não, ainda não. Entrou agora à tarde, o TRF 4 confirmou o pedido que será analisado, entra no sorteio eletrônico e será analisado por um dos desembargadores. Na verdade é a seguinte, o Lula vai complicar esse processo, o que pode e o que não pode. Eles vão ver, aí eles querem ver o rol de testemunhas que foram aprovadas pelo juiz Sérgio Moro, o que não foi aprovado, eles vão querer fundamentar, aí vão impugnar, vão entrar no TRF. Tipo o Jardel, a gente. Tipo o Jardel, que não levou nada, esse é outro capítulo. Eles vão encher o saco esse negócio agora de... Agora quer transferir porque não conseguiram ler, mas parece que ele estava fazendo o quê até agora? Os caras foram contratados... Tivemos bastante tempo, né? É, imagina o advogado do Lula se ganha mal. E eu estava fazendo o quê? Ah, não tiveram tempo de ler o processo. Hello? Não, e o Lula foi precioso, né, nas suas afirmações na sexta-feira, falou que o Bolsonaro, o Chicão Tafani é um fascista e falou que o Dória é um coxinha, um mofadinha, que não devia nem ter carteira de trabalho. Dória respondeu, mostrou a carteira de trabalho e disse assim, trabalho, ex-presidente, desde os 13 anos de idade. Agora... O senhor não sabe fazer. Não foi só isso. Agora, Carla, ele falou, ele disse para o Lula. Ele disse mentiroso. Ele disse mentiroso. Ele disse para cachorro. Cara, eu vou dizer uma coisa para ti, até contra os meus princípios. Eu vi o discurso do Bolsonaro, vi o discurso do Dória, o Lula dá de 10 anos, sabe por quê? O Lula tem uma coisa que as pessoas procuram hoje e o Dória não consegue. Eu conheço o Dória. O Dória foi casado com uma ex-namorada minha, Betrinha, Betrinha. Eu conheço ele. Ele é muito soft e o discurso tem que ser duro de atitude. O Lula fez um discurso, uma obra-prima de discurso. E o Bolsonaro se batendo sempre naquela mesma tecla. O que barbaridade tu disse, Cão? Barbaridade? O Lula falou bobagem. Mas ele fez uma comparação. Não, não fez comparação nenhuma. Ele tomou um entanto, o Dória. O Dória chamou ele de tudo. O Dória chamou ele de tudo. O Dória chamou ele de tudo. Mentiroso, covarde. E vou te dizer mais, é a linguagem que as pessoas do povo gostam de ouvir. Não, é assim que ele convence. É assim que ele convence. As pessoas do povo ignoram. Mas não adianta gritar e falar, ah, amigo, eu tenho que ter furo no fundamento. Ele também está gritando e falando. Então, para os dois. Olha aqui, vou te dizer um negócio. O Lula, ele disse ontem tanta bobagem. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que ontem ele lançou a candidatura do Dória à presidência. Mas é para ti, querido. Ele lançou. Ele lançou. Ele lançou. Ele lançou. Ontem o Lula lançou o Dória à presidência da Reino Unido. O Dória está com o Lula. Todo mundo sabe disso. Aqui, está nada. Está nada. Olha aqui, olha. A opinião da CUT. Essa é a opinião do Chicão. A sua é retrasada. Sexta-feira, retrasada. Caminhão da CUT na Avenida Paulista, em frente à Fiergues. Subiu um cara de camisa vermelha, com a camisa da CUT. E disse o seguinte. Olha, chega, o Lula é ladrão. Está na hora da gente pensar no Brasil, no trabalhador, não sei quem, fez aquele discurso da CUT e tal. O cara disse que o Lula tinha que ser preso. Estou falando de um cara que subiu de camisa vermelha, num caminhão da CUT, na Avenida Paulista. E você não interfere nada. Tu vê as pesquisas. Eu sou o cara mais ativo do que você tem. Chicão. Pesquisa a Luciana Gerra, na prefeita de Porto Alegre, no primeiro turno. Tá. E chegou em quinto. Não adianta, não adianta lá. Não adianta lá. Pesquisa não é outra. O discurso dele foi uma outra prima para o povão. É uma outra prima para o povão. O que é que ele fala? É para o povão do Brasil. O Brasil não é mais, não. Ele já enganou muita gente, inclusive a mim. E isso é o que nós vamos ver. É. Inclusive a mim. Não, vamos esperar. Fala, Carla Cris. Não, acho que está surgindo aí o nome. Aliás, Fernanda Henrique Cardoso largou uma pérola também, né? Olha, disse que podem ser candidatos o Dória e também o Luciano Huck. É. O Luciano Huck faz hora, né? Não, o Luciano Huck, se ele não for nessa, ele vai na próxima. Mas um dia ele vem, né? Um dia ele vem. É isso aí, o que todo mundo tem de querer. Mas assim, olha, só pela popularidade tem que dizer mesmo, porque o cara é uma anta, né? Sim, mas há quantas pessoas que só pela popularidade e só por ter uma cara no vídeo... Só pela popularidade, a Dilma é a mesma coisa. O Trump. Então, não dá para desacreditar. Não dá para desacreditar. Agora, quando foi candidato, estava estourado. A sensação que eu fiquei é que ou foi estratégia política ou foi burrice. O Lula chamou o Dória para a briga. É. E, na minha opinião, lançou sem querer a candidatura do Dória a presidente. Não, ele está com medo do Dória. O Dória não leva. Se tem alguém que pode incomodar, é o Dória. O Dória não me incomoda. O Dória é o único que pode, efetivamente, incomodar. Pode ser que, por exemplo, um autorista de plantão, não me incomoda. Porque o Dória tem uma coisa que nenhum deles, teoricamente, assim, tem. Ele tem uma cara de honesto, ele é rico. Tem cara assim, esse tem dinheiro, não vai roubar da gente. Que é o que mais as pessoas estão precisando agora. É, tem nenhum discurso, mas isso é uma decisão na hora do voto. Ele já tem muito dinheiro. Ele já tem muito dinheiro e não vai roubar da gente, entendeu? Mas ele não precisa da política para enriquecer. Tem muita gente que faz uma ligação com o Collor, né? Tem muita gente que acha que pode ter alguma coisa parecida com o Collor. Ah, não, mas não dá para comparar. O Collor tinha olho de louco e o Dória não é louco. Dona Magda. O Collor não tinha só olho, não. Não, eu votei no Collor, não. Eu votei no Collor. Eu votei no Collor, sabe? E o Dória não tem cara de louco, assim, sabe? O Dória me passa uma pessoa, assim, é um cara que tem uma família, é um cara que é um empresário, bem-sucedido. O Collor, e eu votei no Collor, eu também fui seduzida pelo Collor, eu não estou criticando. Eu votei no Collor. O Collor, o Collor era um cara, assim, que era um marajá de Alagoas. Todo mundo sabia. Um boa pinta e tal, e que fez um treinamento maravilhoso e seduziu todo mundo na televisão. Dona Magda. Essa foi a verdade. Eu só gostaria... Como é que tu está, meu amor? Eu estou com febre. Tu está com febre. O que foi? Tu está com febre mesmo. Estou com febre. O Mário e o Marcelo ficam doentes, sabe o que aconteceu com ele? Queimou o chuveiro, queimou o chuveiro, tomou banho frio. Fazer o quê? Você está ensabuado. Fica grudentinho, assim. Queimou no meio do excesso de patoalho. Depois reclamo quando falo que a favela é mais para a favela. Eu só quero... Eu não vou defender aqui. O Chicão, que não precisa da minha defesa e nenhuma... Ninguém precisa de defesa. Ninguém precisa de defesa. O que o Chicão quis dizer é que o discurso do Lula foi muito bem feito. Exato. É isso aí que ele diz. Ele não quis dizer, o Chicão, estou fã de que vai votar que o Lula é melhor. Ele não concorda com o que o Lula diz. Mas eu entendi exatamente o que o Chicão diz. Mas foi mesmo. Só que ele, conforme disse o Iturir, ele cometeu um erro. Ele colocou na berlinda, na janela, o Dória para presidente. Ele deu o suporte para o Dória. Vocês já viram a forma que o Dória se refere ao Lula nos eventos que ele participa? De canalha para cima. De canalha para cima. E a idade do cara não ter de estúdio? Ele se, ele se, ele sabe, não, ok, é por isso que o Lula também, é por isso que o Lula está atacando ele desse jeito. Porque ele se refere, e assim, ele vai para cima com tudo, ele não está aqui. O debate que o Lula ganha, sabe por que que o Lula ganha? Ele desconstrói o personagem, o PT tem isso. O PT é fácil para discutir. O PT é bom de debate. Exatamente, muito grave. E o Lula é persuasivo, né? Ele vai em cima da pessoa e desconstrói. Desconstrói, desconstrói. Ele tem o poder. Ele tem alguma coisa do Dória lá do passado e rifa. Sim, uma coisa assim que não tem nada a ver. E o povo acredita. De 50 anos atrás. E o Lula tem uma coisa que ninguém vai tirar. É a identificação que ele tem com o povo. Isso ninguém vai tirar, gente. Gente, esse programa resolveu fazer propaganda do Lula? Não, 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 não. É um bandido, olha aqui, ó. Digita, digita aqui na internet. Não, quem votar na Lula está conversando com ele, Vitorino. Não, bora em um pouquinho. A gente só tem que reconhecer. Não, o Marcos Matos Arachara. Não tem carisma nenhum, ó. O Marcos Matos Arachara. Gustavo, dá licença. O ano que tá lula. Dá licença. Encarna o país inteiro. Dá licença. Nós somos sete pessoas aqui. Sim. E nós temos um número bem expressivo de pessoas que estão nos assistindo. E nenhuma delas vão dizer que nós estamos aqui fazendo ódio ao Lula. Cada um de nós está externando a sua opinião, o seu pensamento sobre coisas. Entre elas, coisas que ninguém pode desmentir que é a história do Lula, Gustavo Vitorino. Não põe na nossa boca uma coisa que nós não estamos dizendo. Mas eu continuo achando que ele tinha que estar preso. Alguém disse o contrário. Eu continuo achando que... O que é que ele conversou antes de vir pra cá? Digita no seu computador aí. Entra no Google e digita assim. O maior ladrão do mundo. Isso é uma coisa. Aí veja lá o nome de quem que aparece. Mas, Vitorino, todos nós estamos concordando com isso. Todo mundo acha que ele tem que ser preso. Só que a gente tem que reconhecer também o que ele tem de persuasão em cima do mundo. Boa noite, querida e amada bancada mais linda do mundo. Assisto todos os dias o programa. Já se tornou um vício. Na sexta-feira... Eu posso continuar o programa ou não? Ela está me cutucando. Não, é que tudo é difícil hoje. Não, eu estou te cutucando. Eu estava tentando falar até agora e eu não consegui. Entendi. Não consegui falar. Vitor, ninguém consegue falar contigo hoje. Não. Eu estou em dócil. Não, então... Eu acho que ele então já dobrou a curva do viés daqui. Quem é na cadeira do pensamento? Ele está louco. Ah, tem isso? Claro que é louco. Tem aquela lá, a cadeira do pensamento. Aquela que... Entendeu? Aquela que bate. 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 Na cadeira do pensamento. Assisto todos os dias o programa. Já se tornou um vício. Na sexta-feira passada, Gustavo Turino comentou sobre a compra de veículos com desconto. Aí ela fala... Nossa telespectadora Ana Maria Mismas, tá? Ela fala sobre a situação dela em especial. E ela pede uma resposta por e-mail. Agora é que eu vi aqui. Mora em Murungava, Gravataí, com minha querida mamita de 101 anos. Gostaria de trocar no meu carro um carinhoso beijo a todos. Que Deus os abençoe. Ana Maria Mismas. Então, como ela pede uma orientação ao Vitorino, então esse seu e-mail será futuramente encaminhado ao Gustavo Vitorino. E aí o Vitorino responde para a senhora, já que tu falou sobre as pessoas portadoras de determinadas doenças e tal, que podem ter os seus devidos descontos. Eu posto a informação agora... Não, ela pediu por e-mail, por favor, porque ela tem uma situação aqui que ela pediu para tu responder, tá? No WhatsApp... Depois tu pede para a produção ou para quem está respondendo os e-mails que encaminhem para ti, tá? No WhatsApp, a Maria Helena Aveline diz que entendeu o Chicão, o que o Chicão quis dizer. Claro. Que o Chicão tem razão. Lula tem o tom do povão, Bolsonaro, idem, não está aqui se falando em fundamento. Lula e o PT são ótimos na oposição. Ela que também não gosta do Lula e se manifesta nas redes sociais. Já o Lovani diz que o Dória, sim, se manifestou e muito bem. E ele falou o que muitos brasileiros querem falar. Então, a gente está aqui dividido. É isso aí, não é dividido, é que os dois têm... Todas as coisas que estão sendo ditas aqui nessa bancada são uma realidade. Ninguém está defendendo ninguém agora. Todas as coisas que estão sendo ditas aqui são uma realidade. Olha aqui, o nosso telespectador, a Cido Jorge Lefer, diz o seguinte. Dória tem passado sujo, sim, diz ele. Também ninguém está dizendo que ele tem o passado limpo. E aí ele manda aqui, ó, TCU acusou Dória de desviar dinheiro da Embratur no governo Sarney, enfim. Claro que coisas vão aparecer. Cada um tem essa história de vida. Nós não estamos falando sobre o que acontece. Dona Magda, posso dar um look aqui, que não é esse aí. De repente, o telespectador diz assim, por que eu estou no estilo blue, camisa, gola, blue, óculos, máscara, prada, blue, relógios, polícia, blue. Uma homenagem ao Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, contra tudo e todos, até contra mim, que não queria que o jogo fosse para lá, para torcer para o Novo Hamburgo, mostrou a verdadeira cara do Internacional. A cara medíocre, a cara fake do técnico, que não sabe mexer, e de D'Alessandro, que é o mico da cidade hoje, D'Alessandro. Então, todo azul em homenagem ao Novo Hamburgo, Magda, e também em homenagem a dois gremistas do coração, que vibraram, fizeram uma mega festa, sábado, domingo, na casa do Jorge Alimão, e também o Carlos Silva, sabe, que viram a razão do Novo Hamburgo, um grande time, pequenino, com uma folha de pagamento de 150 mil. E aquele cidadão que errou o pênalti, o argentino, aquele que apita com o juiz D'Alessandro, ganhou um milhão de reais. Mas, que time é esse? O Internacional é cara de série B. Ele está perdendo para um time da D e a cara da B. Cris Bart, posso falar? Pode, Cris Bart. O jogo não era da melhor ou maior folha salarial. O jogo era de futebol. E o Novo Hamburgo ganhou, e eu, como colorada, fiquei triste que o Inter perdeu, sim. Mas fiquei feliz pelo lado do Novo Hamburgo, mostra a força do nosso interior, do futebol do interior. E que bom que o gauchão seja muito mais competitivo do que ele é. Porque só finais de Grêmio e Inter também, né, perde um pouco a graça. Que bom que o Juventude venceu 17 anos depois de outro clube, que foi o Caxias, em 2000, ter sido campeão gaúcho. O jogo não é de série A, série D, série B. O jogo não é de folha salarial. O jogo é de quem joga no campo. E eu não concordo contigo, Chicão, quando tu disse que o Novo Hamburgo mostrou a cara do Internacional. Não, o Novo Hamburgo... A cara feita. Posso falar? Pode. O Novo Hamburgo mostrou a sua cara do melhor time do Rio Grande do Sul. A melhor campanha do gauchão. Nove vitórias, seis empates e apenas duas derrotas em toda a campanha. Que bom que o Juventude... Ai, tô chamando de Juventude. Que o Novo Hamburgo venceu e parabéns aí a toda a torcida do Noia. Então, dá um consolo para os colorados, que a linda e maravilhosa Cris Bart, diz que o jogo não é de folha salarial. Não é. O Nacional vai para o Marcelo B, com a maior folha salarial e é um time ruim. Mas isso é outra história. É uma incompetência total. Isso é outro debate. Os 11 jogadores do Nacional não mereciam ganhar esse salário. E aquele técnico ali, aquele técnico já tem um passado até ruim, até quando era a técnica do Juventude, teve um problema. Não. Até na justiça até. Tu não tem... Tu pode ter a tua razão, mas é outra discussão. A discussão é quem foi melhor no contra. Quem foi melhor no contra. Daí eu quero saber o seguinte. Será que agora os... Olhando para frente, eu diria o seguinte. Olha, esse time do Inter... É sombrio. Olha, o risco não subir, não. Qual é o risco não subir? É muito ruim. Sobe só quatro. E a gente pensa, ah, a Série B... Tem uns casca-grossos, olha aqui, ó. A Série B tem Atlético Goianiense, tem o Goiás. Não, o Inter está muito mal. Tem um casca-grossa. Tem um time de Santa Cruz. Esses times para jogar com os caras. O Inter já começa pegando o pepino, que é o Londrina, ó. Ah, tudo é pepino. Tudo é pepino. A Série B, a Série B todo mundo... Ah, a Série B vai passar por cima. Então a gente está dizendo, ah, vai se classificar cinco rodadas antes de vir. Não é bem assim. Sabe o que me parece? O time que está aí não passa nada. Sabe o que me parece? Soberba. 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 Claro que é soberba. Já ganhamos. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Mas de quem é soberba? É soberba nossa. Do nosso time. Porque vai lá toda hora brigar com o juiz, como disse o Vitorinho, toda hora vai lá peitar o juiz, aquelas coisas. Agora tivemos um pênalti que nos foi roubado ali no primeiro tempo também. Ali nós tivemos. Não estou reclamando. Perdemos, perdemos. Parabéns ao Novo Hamburgo. Eles mereceram. Roubaram tanto pênalti, Dessalão. É. Eu estou preocupada com o Novo Hamburgo. Estou preocupada com o futuro do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo vai ser desmanchado. Pois é isso que eu acho ruim. Mas e os empresários aí de Novo Hamburgo, que tem grana? Novo Hamburgo ainda é uma cidade que, por pior que estejam as outras, e a própria economia de Novo Hamburgo ainda, poderia tentar ajudar o Novo Hamburgo a permanecer, sabe? Tudo bem se vai ter que vender jogador, porque eles são bons, sei lá. Mas seria tão importante, pegando o que tu dissesse, que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas não torcessem só para Grêmio e Inter, que sabe, que ajudasse, que valorizasse, que investissem no Novo Hamburgo. Estou falando sério. Porque eu acho que o Novo Hamburgo foi o melhor do Inter e Grêmio, foi o Novo Hamburgo. Ele é o campeão. Sabe o que a Mariana me disse agora no corredor, antes da gente andar no ar, que todas as rádios de Porto Alegre, inclusive a imprensa do centro do país, classificou com uma zebra. Novo Hamburgo não foi uma zebra. Não foi uma zebra. Foi ruim. O Novo Hamburgo mereceu o Grêmio. O Grêmio não está... O Grêmio não está raiva, está na Libertadores. Não, não. O Grêmio jogou trimalvo no campeonato também. É, mas não deu importância no campeonato. Deu sim, o Renato poupou titulares na Libertadores, priorizando o gauchão, que o Grêmio não ganha há sete anos. O Grêmio não ganha em Libertadores. Deu importância sim. O Grêmio está em puta de leste. Ô Magda, só para terminar o assunto de futebol, quem foi campeão catarinense foi a Chape. Aí tu vê, o time que foi desmantelado, foi destruído, o time titular, parte, grande parte do time reserva. E cinco meses depois, a Chape se remontou, se reestruturou e foi campeã catarinense. Que exemplo que segue dando a Chapecoense. A Chapecoense que já foi recebida hoje, nessa segunda-feira, na Colômbia. Quarta-feira é a partida final da Recopa Sul-Americana entre o Nacional de Medellín e a Chape. E eles foram recebidos, olha, as cenas têm na internet, são de arrepiar como os atletas da Chape foram recebidos na Colômbia. Inclusive, os sobreviventes do acidente que vitimou a delegação da Chape também foi à Colômbia. foram atrás dos médicos, dos socorristas, porque eles querem ver essas pessoas, agradecer. Ah, foi lindo demais a chegada da Chape lá. Foi muito emocionante. Pois é. Olha aqui, eu tenho... A gente não costuma fazer isso, tá? Mas é uma situação muito excepcional. A nossa telespectadora Maíra Bernardo, ela é do bairro Tristeza e ela tá desesperada porque o cachorrinho dela fugiu na sexta-feira de casa, na Zona Sul de Porto Alegre, bairro Tristeza. Ele tem 17 anos de idade, ou seja, ele é muito velhinho e ele é ceguinho, completamente ceguinho. É um pudom. É um pudom. O nome dele é Tito. Fugiu de casa? Como é que o ceguinho fugiu? 17 anos. Saiu, saiu do porta-falto. Caso alguém encontre ele, por favor, ela até colocou o telefone dela aqui, é 997-634511. 997-634511. Muito obrigada, Maíra Bernardo. Coitadinho, ceguinho. Você viu que o Mário falou? Eu perguntei como é que o cachorro ceguinho fugiu, Mário, e ele saiu cheirando. É, mas... Mas você atrapalhou isso aí. É, coitadinho. Olá, amigos. Tadinho. Vocês falando do Lula e do Dória, deixe ele se xingar. Quem ganha com isso é o Bolsonaro. Um abraço, Zé Henrique de Sapiranga. Boa noite. Já que já estão falando ainda sobre esse assunto, Lula tem o dom da palavra, da comunicabilidade em uma biografia que deve ser sim reconhecida. Não entremos em questões jurídicas, mas sim o reconhecimento das características das personalidades em questão. Como sabe a mentira, se Magda, todos têm sua história, seja com pontos negativos ou não. Observação. Ser rico não garante honestidade. É verdade. Haja visto o Paulo Malu, que o senhor tem razão. Vocês parecem minha família no almoço de domingo. Debates acalorados, mas com muito amor. KKKKK. Meu nome é Letícia Canha e estou me identificando com vocês. Família de italianos, no mínimo, né? Dona Magda, eu queria... Olha, o seu Léo José Gustavo Vitorino disse que se estivesse no teu lugar, quando eu pedi para tu parar, ele tinha se retirado do programa. Não merece, tu não merece isso. Ser humilhado dessa forma. Que horror. Seu Léo, vou desacordar do seu Léo. Se eu souber que não tem gente querendo ir. Bem-vindo ao clube. Seu Léo, aqui ó, vou lhe contar uma coisa, seu Léo. Então, aqui ó, nessa bocada, ninguém me atleia. A gente se dá super bem aqui, cada um sabe dessas coisas. Não, eu não, eu digo gente de fora. Exatamente, é. Exatamente, é. Não, mas eu digo por isso que é assim que funciona. Por isso que a gente está aqui há dois anos, é assim que funciona. Eu queria fazer um pequeno, uma parte cultural. Por favor. É a parte cultural. Eu revi um filme chamado O Quatrilho, que todos vocês devem ter visto nesse final de semana, com a maravilhosa Glória Pires e a lindíssima Patrícia Pilar. Filme dos dois casais e tal. Dois casais que moram na mesma casa e tal. Aí eu comecei a me lembrar de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Afinidades Eletivas, do senhor Wolfgang Goethe, que foi um dos maiores escritores, filósofos, Goethe. Alemão? Sim, claro. Que escreveu justamente a respeito disso nesse romance, que foi editado em 1808, que fala sobre o seguinte, quando dois casais, dois casais, dois casais, vão morar na mesma casa, vai acontecer alguma coisa diferente. Um vai se apaixonar, um vai, o cônjuge de um vai se apaixonar pelo outro. Claro que a história do livro é totalmente diferente da história do filme, que é fantástico. A direção do Fábio Barreto é maravilhosa. E esse filme, sim, poderia até ter ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro, porque o filme é maravilhoso. Eu não sei se o ano é 95 ou 96, né? A Glória Piri Jovem, a Patrícia Pilar no auge, na sua beleza, dois atores. Eu acho que é 95. É. Eu não me lembro quem ganhou naquele ano o melhor filme estrangeiro. Mas, viu, eu achei o filme fantástico. Claro que o som não é aquele som dos filmes americanos, a imagem, a gravação, não sei exatamente o que aconteceu, mas vale pela ideia e vale justamente por essa troca e pela colonização italiana que nós temos no Rio Grande do Sul. O que é um camarada quando tem ideias, quando quer crescer, quando tem vontade? Eu sempre falo da comunidade italiana no Rio Grande do Sul, porque sou fã deles. Primeiro, o conceito de família é fantástico. E, segundo, eles gostam de trabalhar. Gringon gostam de trabalhar, né? Eles, o gringon adora trabalhar. Eles gostam, né? Sim. E a pizza do gringo brasileiro é muito melhor que a pizza do italiano. O Gustavo, só um que achou que eu não podia ter feito isso. Agora, se eu não puder, só que faltava. O senhor Gustavo monopoliza o programa, não deixa ninguém falar, mas ele tem razão. Bem como o restante da bancada. Mas, por favor, não citem nem as qualidades do PT e do Lula, porque até o que eles pensam que poderia ser bom é ruim. PT quer dizer perda total. E esse molusco cafifento, mesmo que concorra presidente, não vai ganhar. O número de pessoas mal informadas diminuiu. Meu sonho irá se realizar. O molusco concorre, perde e vai em cana. Quem assina isso é o seu José Costa. Tem que sonhar, né, Vitorinho? Espero que ele vai em cana antes de concorrer, né? A gente está torcendo. Olha, seu Zé. Mas, assim, a discussão nessa quarta-feira, a gente não sabe agora se vai ter audiência ou não. É, não sabe. O TRF4 deve decidir. Eu acredito que até amanhã, meio dia, saia a decisão. Já deve ter sido sorteado o desembargador que está analisando a matéria. Tem um desembargador que está responsável. Eu não sei se tem um prevento aqui, mas se tiver um prevento para essa operação, certamente já foi para a mão dele. Agora, gente, vamos parar com esse negócio de que o Moro vai prender o Lula. Não, ele mesmo disse na manifestação. Não vai prender porque só existe uma forma dele prender. Ele ter provas suficientes de que o Lula está interferindo no processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas. Se houvessem essas provas, o Ministério Público já tinha entrado com o pedido. Mas aí tem o Redato Duque, dizendo que teve reunião com ele. Mas, claro, precisa, além da palavra, provas mais importantes. É, aí que está. É que não tem provas ainda, então ele não teria fundamento para pegar. E a outra alternativa seria desrespeitar o juiz na audiência. A arte manha foi tão grande de gravar, eles querem gravar para editar e tirar os melhores momentos e colocar. Por isso que o juiz não me conhece. Ele quer fazer uma plataforma política, ele quer fazer um palanque. Exato. E assim, toda essa movimentação que está acontecendo em Curitiba já há bastante tempo, desde que isso tudo começou. Assim, toda a Justiça Federal não vai trabalhar, tem toda uma movimentação, tudo bloqueado, tudo não sei o quê. A juíza tal proibiu de acampar e tal. Proibiu de acampar e tal. E eu tenho, próximo de mim, um casal de juízes jovens que moram em Curitiba e são da Justiça Federal. E a esposa deste casal, a mulher do casal, ela é quem cuida de todos os pedidos que estão sendo feitos em função dessa oitiva que vai acontecer. Então, ela tem que revisar um por um dos pedidos, um por um. E não é que alguém enfiou no meio, ó, no meio, ó, sem carimbo, sem nada, um pedido pra um, pra entrada de algumas pessoas e tal, pra assistir. E se ela não tá atenta e não tá aquilo passável, agora eles estão investigando porque só pode ser um funcionário da Justiça Federal, porque pra poder botar um papel dentro daquela pilha... De dentro da vara, talvez. De dentro da vara. Não, mas tá cupinizado. Então, quer dizer, não fui eu que mandei aquele papel. Tá cupinizado, a petralhada entrou dentro e tá se vendo que eles estão metendo gente em tudo que é um trabalho que tem gente. Ninguém, não tem ninguém, não tem imprensa, não tem nada, não tem ninguém que vai entrar. Tá, e o troço não tá fácil. Boa noite, Carla Krieger. Estamos há dois anos ouvindo que agora sim o Lula vai ser preso e até agora nada se prova contra ele. Pesquisas indicam a vitória dele daqui a alguns meses, 2018, eu logo ali, vendo que não existem líderes para bater de frente com o Lula e preso ele não vai ser mesmo. Então, estamos diante do novo presidente Lula, João Batista. Negativo. Que Deus não discute. Que Deus não diga a mim. Ele tem 30%. Exatamente, exatamente. No máximo vai para o segundo turno. Muita água tem para rolar. A gente está há dois anos falando sobre isso, é claro que estamos, mas o Lula é uma figura muito importante, não é qualquer um. Então, para realmente tomar essa posição de colocar o Lula com uma prisão preventiva, tem que ter uma prova muito robusta. Até porque, como o Gustavo disse, não é assim. Não que ele não seja condenado em primeira instância, não quer dizer isso. É que para prender preventivamente, precisam de alguns requisitos. E esses requisitos, até agora, com certeza o juiz não conseguiu provas o suficiente para estes requisitos. Como, por exemplo, ele está atrapalhando na investigação. Mas veja bem, Renato Duque trouxe uma nova prova para o processo. Agora, o que se tem de provas documentais, ou de gravações, ou disso ou daquilo, a gente realmente não sabe. Então, assim, tomara que tu não tenha. Bom, mas essa semana ela não começou só com todas essas coisas, só com problemas, com toda essa agitação e com todo esse temor. No início já dessa semana, essa segunda-feira, eu já dei a minha passadinha lá na Slido Shop, né? É, claro. O Dia das Mães está chegando aí. Eu fui lá conferir as novidades, colocar o meu papo em dia com o Rogério e com a Denise. E tive, assim, a satisfação de ter uma notícia fantástica que eu trago para vocês. Em comemoração, agora o Dia das Mães que está aí chegando, lá na Slido Shop tem colchão Box Casal Lust. Lembra daquela maravilha da marca King Coyle? Com até 50% de desconto. Exatamente, não estou errada. São 50%, até 50% de desconto. De 4 mil reais o colchão sai por apenas 1.999 reais à vista. Como todo mundo sabe, eu já comprei o meu, né? Eu gosto de conforto, gosto de qualidade, gosto de preço justo. Então agora é a sua vez de aproveitar esta grande oferta, dar este presentão para a sua mãe. Tenho certeza que ela vai adorar o colchão, vai achar um ótimo presente, vai ser grata a você o resto da vida. Vá logo na Slido Shop, na 24 de outubro, número 1363. Lembra que tem um estacionamento próprio, você estaciona ali dentro da loja praticamente. Aproveite a promoção antes que ela acape. Fica a dica aqui, sua mãe merece dormir tão bem quanto eu. Aproveite a promoção e compre o colchão da Slido Shop logo antes que você fique sem. O Dia das Mães está chegando aí, né? É verdade, e nesta sexta-feira vai ter o pagamento das contas inativas do FGTS, a terceira parte, né? Ó, uma boa oportunidade de pegar esse dinheirinho lá e comprar o colchão. Lá na Slip Center e comprar o colchão, na Slip Shop e comprar o seu colchãozinho. Então, nesta sexta-feira, no dia 12, a Caixa, algumas agências, as que abrem 10 e 11 da manhã vão abrir 2 horas mais cedo e as que abrem às 9 vão abrir 1 hora mais cedo. Então, você vai ter todas as agências liberadas mais cedo e ainda vão funcionar no sábado das 9 às 13 horas. Então, corre lá. Eu sou uma das pessoas que tem um FGTSzinho para sacar na sexta-feira. FGTzinho. É, e no Dia das Mães, para com esse negócio de ficar dando panela para a mãe. A gargoy na cara. Ah, eu sempre dou presente de uso pessoal. Dá um colchão na Slip Shop, pô, um negócio legal. Só manda dormir com conforto, pô, sabe? É um bom prazer. Trabalha o dia inteiro aí. Um terço da vida a gente passa deitado. Um terço da vida. É verdade. Dá conforto pra ela. Não vai dar panela, dá... Não, pode dar uma panela ali. Não vai dar um colchão também. Ah, é. Tem gente que dá batedeira, panela elétrica. Fogão, micro-ondas. Fogão. Se a pessoa gosta de receber, aí vai, né? Mas eu duvido. Vou dar esse tamanho. Uma lecruzê, a gente tá acertando. Essa foi uma lecruzê. Uma lecruzê, a gente gosta. Não, vai dar isso pra mãe. Como é que é isso? É, o que eu falei, uma delas. É, o que é isso? Um conjunto de lecruzê. É, a gente aceita. Isso, lecruzê. Ah, eu tinha certeza. Ele custou pra perguntar. É uma marca de panelas francesas. Maravilha. Cada panela custa, assim, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00. Ela cozinha sozinha? Ela traz, inclusive, o melhor da culinária. Ela sabe o ponto da carne. Ela leva o prato prontinho pra mesa. Mas, Marcelo, no fim de semana que tu ficou em casa, tu deve ter milhares de notícias pra nos passar. Olha, a notícia eu acho mais importante, que é o menos 50 milhões, 35% de brasileiros tem um parente ou amigo assassinado. Tu acha isso bom? Eu não acho isso bom. Não, eu tô dizendo que é a notícia mais fantástica, né? Entre os negros, a proporção aumenta para 38% dessa pesquisa. 40% dos homens conhecem alguém que foi assassinado. 12% da população tem um parente ou amigo assassinado por policiais ou guardas municipais. 12% sofreram ameaça de homicídio. E 17% dos brasileiros, 23,8 milhões, tem algum parente ou amigo desaparecido. Esta pesquisa aqui que tá na minha mão é algo extraordinário. Porque eu, sinceramente, nunca pensei que 40% dos homens conhecessem pessoas que tiveram conhecidos que foram assassinados. Mas eu tenho a impressão que é no Rio Grande do Sul, é em todo o Brasil isso aqui. Eu tenho a impressão que norte e nordeste a coisa deve ser, né? Lá em Alagoas, naqueles estados lá, uma proporção realmente fantástica nisso aí, no que diz respeito às pessoas assassinadas. Então, nós vivemos num estado desprotegido, numa cidade como a nossa, Porto Alegre, em que as pessoas têm medo. O centro de Porto Alegre tá habitado por zumbis, você vai andando pela rua, talvez zumbis ali. Qualquer. É, as pessoas dormindo no chão, as pessoas caminhando por ali, olhando com aquele olhar desesperado, esfaimados, com fome. As pessoas têm fome. Drogados. Drogados. Então, as pessoas andam com aquele olhar... As pessoas têm medo. Eu vejo as senhoras andando. Antigamente, eu me lembro, numa minha época de jovem, faz tempo isso, eu andava pela rua da praia, eu andava pela rua da praia, era uma passarela. Eu não sei se o Chicão lembra disso. Era uma passarela. Era uma passarela de moças bonitas. Então, o pessoal ia lá seis horas pra ver aquelas moças lindas desfilarem na rua da praia. Hoje, às seis horas da tarde, você vê nada. Você vê um bando de, sei lá, de pessoas lá totalmente diferenciadas. Então, nós estamos vivendo, digo a vocês, uma época muito ruim. Não é ser pessimista, não. Não é ser derrotista. Mas eu não estou vendo luz nesse túnel, nesse final de túnel. Aliás, ultimamente, eu não estou encontrando nem mais o túnel, né? Para encontrar. E é uma época tão ruim, né, Marnik? Pessoas matam por causa da fumaça do churrasco. Aí matam agora por causa de um jogo de bocha. Onde é que a gente vai parar com isso, gente? As pessoas, elas perderam a caixa preta. Sabe qual é a última do Congresso? Claro. Desengavetaram o negocinho em sexta-feira lá silenciosamente. Vão botar em votação à noite silenciosamente. Vai passar silenciosamente porque meio mundo tem interesse. Se chama PEC 77 de 2003. Que quer viver? De 2003, imagina. De 2003. Acaba com a reeleição e dá um ano a mais de mandato para todo o parlamento. Ai, não, não pode. Tem um ano a mais. O presidente da República. Não pode. Mas acaba com a reeleição de quem? Acaba com a reeleição. De todos. De qualquer reeleição. De deputados também? Não, não. Acaba com a reeleição majoritária. Só a majoritária. Não pode se reeleger governador, prefeito. Só o executivo. Sim. Mas assim, por que, Magda, que esse negócio vai passar? Porque você sabe que o rabo preso lá é moda, né? Isso garantiria mais um ano. É tipo assim como usar trança. É tendência. Todo mundo tem uma trança. Não, ele está enroladinho. Ou mesmo o esquema do Sarney, então. O Sarney ganhou aquele ano. Não, não. Fernando Henrique. Fernando Henrique comprou a reeleição dele. Não, não, não. Mas quando o Sarney assume, era quatro anos. Ele conseguiu passar, porque deu o redor de escandade de rádio, televisão. Fiz uma sacanadinha assim também. Tá, vamos lá. Então, assim, é que 77 de 2003 põe fim à reeleição e passa a estipular cinco anos de mandato para o parlamento federal e também o presidente da república. Por que que eles querem isso? Porque aí o Temer ganha mais um ano e os parlamentares que estão enterrados até os olhos na Lava Jato ganham mais um ano de impunidade parlamentar. Traduzindo no bom português, eles ficam mais um ano longe do muro. É, exato. E todo esse embromation do Lua também é para chutar cada vez mais. Todo mundo está chutando tudo para não perder a eleição. Todo mundo está empurrando para isso. A intenção deles é ganhar mais um ano para... A vergonha. Porque aí, entre ser julgado pelo muro e pelo STF... Não, e fora que o presidente não é como, por exemplo, o Temer e a Dilma antes, eles não podem ser julgados. Então, fica tudo em stand-by, né? Fica tudo parado. Tudo parado. É uma vergonha isso. Por isso que ele tanto quer ser presidente, mais, inclusive, do que quando ele tinha 43 anos. Palavras dele no Congresso de sexta-feira. Ele quer escapar, né? É óbvio. Ele quer escapar porque vai ser inevitável. Agora, mais do que nunca, ele precisa ser presidente. Vai ser inevitável chegar nele. Isso aí é... O governo suíço mandou documento hoje para o governo brasileiro atendendo a pedida do Ministério Público Federal, que tem provas lá de depósito, de contas... Claro, mas aí foi isso que o Duque disse. Vamos acabar com todas as contas no exterior, vamos acabar com todas as provas que tem. Que foi o que o Duque falou, né? Exatamente. Olha aqui, lá no começo do programa, se falaram no Jardel, o Tribunal de Justiça confirmou a cassação do ex-deputado Jardel. E ainda aplicou uma multa. Aplicou uma multa nele. Por litigância de uma fé. Por litigância de uma fé. Entendeu? Até tem, pode recorrer de novo e tal, mas... O novo CPC agora, o novo Código de Processo Civil, Magda, que entrou em vigor agora, ele é duro, viu? Você começa a fazer muita onda, muita enrolação, o juiz multa, multa o advogado e multa a parte. Devia ter isso no prejuízo do trabalho. É verdade. Com certeza. A rejuízo do trabalho. Sabe que dia desses um juiz, de forma surpreendente, multou o reclamante por litigância de uma fé? O cara montou... Sim, mas não está na legislação, né? Não, não, pode, pode. O juiz pode. Ele pode. Ele pode multar a litigância de uma fé prevista em lei. O juiz ficou chateado porque, pô, as testemunhas se enrolaram, se contradiziam, não sei o que. Ele apertou o reclamante, o cara se atrapalhou, não soube o que dizer, não era nada, parecia que estava na peça processual. O juiz perdeu a paciência e multou ele. É isso aí. Multou ele por... As pessoas têm que parar com aquele negócio. Ah, vou na justiça e vou arrumar um. É, exatamente. Eu também vou tirar um troquinho. Vou tirar um troquinho, vou botar na... E não é só justiça de trabalho, justiça civil também. Vou, 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 não sei o que, vou, não sei o que. Gente, pô, e tinha que ter isso na esfera penal, Maga. Pois é. Tem multa na esfera penal, mas ela não é tão clarividente, tão utilizada. O novo Código de Processo Civil está enquadrando muita gente, inclusive advogado. Ah, está na hora, né? Está na hora, né? Está na hora. Falando em está na hora, está na hora também do nosso voucher da Devasta. Hoje é com o WhatsApp. Tá? O WhatsApp. Daquela coisa, aquele esquema de sempre. Alguém vai dizer, alguém não. É o Marne que vai dizer a frase. Calma. Vai dizer a frase. Você tem que escrever a frase da maneira correta, assim como o Marne falou. Vai falar. Coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu CPF ou o seu RG. Fica a seu critério. E a frase de hoje é... Já que nós estamos falando em votação, né? Vote bem, vote... Vírgula, vote legal, vote devassa. Vote bem, vírgula. Vote legal, vírgula, vote devassa. Vote bem, vírgula, vote legal, vírgula, vote devassa. Ponto. Essa devassa é com D maiúsculo. Valendo a partir de agora, aquele que fizer tudo direitinho, assim como está, e for o primeiro a acertar a frase completa no nosso WhatsApp, que é o 99977701, vai ganhar de presente um voucher no valor de 70 reais para desfrutar na mini cervejaria de Vassa, que, aliás, abriu a sua temporada de feijoada deste ano de 2017. Olha, com roupa de gala, né? Não estava, Vitoria? Sem comentário. Sem comentário. Nós estivemos lá... Não, havia foto e fiquei com infeliz. Não, olha aqui, ó. Estava maravilhosa. O ano passado a gente foi, também era maravilhosa, feijoada. Mas o Edemir Simonetti ouviu, assim, algumas dicas que a gente deu. Está, assim, ó, nota 10 com uma estrelinha. Maravilhosa, uma mesa linda, maravilhosa, com as carnes separadas, o feijãozinho separado, batatinha doce, batatinha inglesa, couve, laranja. Sensacional. Nós entramos lá todos os sábados, né? Na Devaça e no chalé da Praça 15. E no chalé da Praça 15. No chalé da Praça 15. Agora, que feijoada. Gente, assim, ó, a Magda está falando. Pode falar. Tinha a feijoada. Tinha a completa, que é aquela que vem com tudo, né? Vem com tudo. Costelinha de porco. Tinha a feijoada só de carnes, que são só as carnes bovinas, né? Que peito, coitado. Ah, que ótimo. Tinha a feijoada campeira, que são só linguiças, mas todo tipo de linguiça. Tinha linguiça fininha, linguiça grossa, linguiça apimentada, ah, ah. Ah, me deu fome. E tinha só o grão. Tinha só o grão. Aí separado, só o caldinho. Tá me dando uma fome. Eu também. Então, assim, ó, gente, só pra vocês não fazerem confusão. Tudo isso está exposto num buffet. Você come. Numas panelas de barro com tampa, tudo bem aquecidinho. Depois os rixôs, onde tem o arroz, a farofinha. E a Magda ensina a operar o pegador. Ah, tem que, tem que, ah, eu tive que, tive que dar um auxílio. Arroga de etiqueta. Olha, já tem o vencedor. É por recebendo. Eu peguei. Vamos lá. Pode falar. Olha aqui, ó, quem ganhou o voucher no valor de 70 reais da de provasca foi quem? Marco Antônio da Silva Santos. Marco Antônio da Silva Santos. Vote bem, vote legal, vote devassa. Exatamente, anota aí o número dele aí no papel direitinho pra depois a gente passar pra produção. A produção passa lá pra, 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 pra variatar bistrô, pra devassa, perdão, pra devassa. E a partir de amanhã ao meio dia já está liberado o teu voucher no valor de 70 reais que tem o prazo de 30 dias para você usá-lo, tá? Marco, né? Marco Antônio. Marco Antônio. Dona Mari. Obrigada por você ter participado. Deixa só a gente concluir o negócio da devassa, vai falar sobre a feijoada? Não, eu já falo. Tá, não. Então, eu quero mostrar pra vocês quem estava lá. Olha aqui, aqui tá a foto, ó. Tá a foto do Vitor Hugo Vital Weber, que foi um dos contemplados através do nosso programa com a feijoada da devassa. Ele fez questão de ir no sábado lá. Ele está aqui, o Vitor. Esse aqui é o padrinho dele. O tio padrinho dele, José Antônio Weber. Ele estava lá também com a avó dele, que estava sentadinha lá, porque ela está de bengalinha, então ela não foi lá fazer a foto conosco. Eles moram em Capão da Canoa, mas tem um apartamento aqui. Foram lá tirar foto conosco. Assim como lá estiveram também outros telespectadores, como a Salete, que é mãe da Fabiana Geller, de Sarandia. Ela foi até lá só pra fazer uma foto conosco. A Maria Floriano Romano foi lá também fazer uma foto conosco, queria falar com a Cris. A Cris não estava, estava envolvida com a família, por causa do falecimento do tio dela. Então, assim, algumas pessoas, umas meninas que tinham passado numa loja, pra... Cadê o pessoal lá da atualidade? A gente quer tirar foto, entrou. Mesmo pessoas que foram almoçar lá, outras que foram ao shopping, que sabiam que nós estávamos lá. Então, assim, ó, foi muito bacana o nosso sábado lá e a feijoada está maravilhosa, gente. Assim, ó, um valor honesto pela feijoada toda ali, sabe? E a gente tomou algumas devassas, né, Gustavo? Aquela ruiva, a ruiva. Tomou a ruiva, né? Muito, muito, muito legal. Você estava dirigindo? A ruiva, eu estava dirigindo. A ruiva, eu estava dirigindo. De Uber, né? Todo mundo de Uber. Todo mundo de Uber. Todo mundo de Uber. Fala aqui, desculpa. Eu queria falar o seguinte, Magda, queria dar um alô pra uma amiga minha, Sara Ribas, que hoje, pra mim, a melhor cerimonialista de Porto Alegre, que mais faz eventos, tipo formatura, casamentos, tudo. E Sara Ribas, é um detalhe. Há 10 anos atrás, ela foi capa da VIP, além de um trabalho altamente competente, uma das mulheres mais bonitas do Rio Grande do Sul, que vai um beijão pra ela e todo sucesso. Muito bem. E eu gostaria de ressaltar um telespectador especial, o Aquilino Colaziol, que é o dono da rádio Nova Progresso de São Leopoldo, que nos vê todos os dias. O Aquilino Colaziol tá fazendo um excelente trabalho, uma grande audiência aqui naquela região. Um abraço pra ele e parabéns, Colaziol, pelo seu desempenho aí, colocando essa rádio antiga já da região, nos píncaros da glória, como eu digo lá. Muito bem. Quero aproveitar o momento dos beijos, também tem um beijo. Não, não tá todo beijo no Colaziol. Não, é que né, mandaram um abraço. Então, aproveitando o momento das saudações, quero mandar um beijo pro Paulo, lá do Zé Café, da Padre Chagas, que diz que assiste sempre com a esposa dele, que também assiste. Desculpa, eu anotei no outro papelzinho, esqueci o nome da esposa, mas o outro dia eu vou lembrar. Um beijo, muito obrigada pelo carinho e também pro seu Said Miller, que assiste todos os dias o programa e adora todos nós. Ah, que bom. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, seu Sadia. Boa noite, Magda. Diz pra Cris que, querendo ou não, hoje em dia os times pequenos são o Grêmio Internacional. E os grandes são, por exemplo, o Novo Hamburgo. É duro de admitir, mas o senhor Chicão Tofani tem razão. Cassandra de Pelotas. Não, o grande Flamengo, que tem uma média maior que o bairro de Munique, Flamengo coloca 48 mil pessoas por jogo no Maracanã. É um dos times do planeta, é uma coisa fantástica dizer isso, um dos times do mundo que tem mais média de assistente por partida é o Flamengo. Não é Bayern, não é Manchester United. Pequeno Internacional e Grêmio, comparado com os cariocas paulistas, Internacional e Grêmio que chega a botar 18, 15 mil pessoas, é uma vergonha. Ah não, estádios vazios. O estádio mais grande, o estádio do Grêmio é um estádio moderníssimo, Internacional, para mim o do Internacional é a localização, o adresse, que nem dizem os ingleses, mais bonito do Rio Grande do Sul. Pôr do sol no campo do Internacional, uma coisa, até uma sança ter esse fim de semana de tão bonito que é. Mas não adianta, nós não gostamos de futebol aqui. Quem gosta de futebol é carioca e paulista. Um abraço para a dona Nilce da Graça Bernardo, que está de aniversário, nossa telespectadora e que gentilmente comemora conosco. Dona Nilce, muito obrigado. Parabéns, feliz aniversário para a senhora. Obrigado pela sua audiência. Carla, ontem fui almoçar com meu filho Fábio na Devasa e quem eu encontro? Chicão Tofani. Mas de novo? Ele é muito fofo, querido, educado e muito bonito. Fofinho. Fizemos uma selfie com ele. Eu sou Elaine e perguntei por ti, Carla. Ela me falou, exatamente, a tua amiga, ela é muito gentil, ela estava com o filho dela. Mas foi sábado e domingo? Não, sabe por quê? Mas eu nem comi feijoada, eu sou como uma comida lá no Devasa, é um peixe com molho de camarão e aipim com suco de tomate dentro, que é uma coisa que faz bem na minha saúde. A feijoada é muito forte. Até queria ser o Vitorino, que o Vitorino come. Como ele foi? Ele só com o alface. Mas ele não fez a tal da dieta. Ele só com o alface. Ele fez uma montanha de comida. Sim, mas a gente já disse para ele que o alface também engorda, né? Não, eu já expliquei. É complicado. Mas ele está com o fim do que ele comeu. Não, vamos deixar de claro. Ele fez o bote de preto hoje, né? Você pode ir lá buscar o teu blazer? Fui. Finalmente para a mamãe. Vamos deixar bem claro uma coisa. Eu fiz o que eles mandaram. Comi bastante alface, saladinha, depois fui na feijoada. E aí eu estou no rock'n'roll. Olha aqui, ó. Eu comi salada, eu comi a salada. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, por mim, teria comido uma da tarde ali e às quatro e meia antes de ir embora, eu tinha feito outra boquinha. Mas é que eu fiquei com vergonha, porque estava maravilhosa. Eu vou jantar hoje num lugar que tu gosta muito. Eu vou para downtown hoje. Toda segunda-feira eu vou para o centro da cidade. Eu e meus amigos vamos jantar no Gaeta. Gaeta é o resgate. É a pizzaria mais festa de Porto Alegre. Ela fica num casarão antigo ali na dúvida. Mas dá para ir lá? Dá até umas mesinhas de madeira. Não sabia. Achei que era só teletrega. Não, eu também achava que era só teletrega. É uma coisa bem simples, mas muito legal do Ernesto Pereira. Por isso que ele escreveu que o Ernesto disse assim, Ah, obrigada, Simon Lerga, não sei mais quem, pela presença. Eu também quero ir lá. Tem que ir lá, Magda. Eu vou lá. Não, não vou hoje. Se você é fantasiado de Chicão Tofani, ninguém te cobra como. Dona Magda. Dona Magda. Fala, meu amor. O Chicão Tofani tem razão. Agora está me lembrando do Rio de Janeiro e São Paulo, todos os anos que eu morei lá. Rio de Janeiro. Se fosse no Rio de Janeiro, a gozação em cima de Colorado... Era grande. Ninguém me falou. Os caras ficam bravos. Ninguém me falou. Ninguém me zoou. Ah, o time perdeu aquela coisa. Ah, muito de gente me zoou. A mim ninguém me zoou. Bom, em São Paulo mesmo, ah, tem o Mengão, tem o Mengão, tem o Vascão, Vascão, Vengão, tem o Fogão, não sei o que, aquela coisa toda. E aqui ninguém fala nada com raras exceções. Sabe por quê? Por quê? Porque o único lugar do mundo que é ofensa ser gremista ao Colorado era o Rio Grande do Sul. Mas por quê? Parece que é uma ofensa. Não, não é. Eu vou dizer por que eu acho que as pessoas não falam. Porque as pessoas aqui não têm espírito esportivo. Se tu vai trocar uma foto em alguém, as pessoas... Pois é. E aí, então, assim, sabe? Mas em outras palavras, é isso que eu quis dizer, entendeu? Parece que é uma ofensa. Não, mas é. Eu, por exemplo, sou gremista, não toco flauto em ninguém. Se brincam comigo, eu não dou a menor importância, não perco o rebolado, mas eu sei que as pessoas não têm espírito esportivo. Tem gente que brinca. Então, tu corre o risco de... As vozes, né? Tu corre o risco de perder amigo, de alguém te dizer alguma coisa. Eu não quero ver o play. Então, eu fico na minha... Ao contrário do Marne, eu também sou colorada, é ao contrário do Marne, eu recebi várias flautas. Só que, assim, a única coisa que eu respondia para essas pessoas, eles mereceram. Eles fizeram uma campanha maravilhosa, o Novo Hamburgo mereceu e eu estava torcendo por eles também. Mas qual é o cidadão que não vai querer tocar uma flauta na senhora também? Uma mulher bonita, camarada, quer tocar flauta. Ah, os amigos já morreram, pegaram o meu pé. Querida, olha só quem voltou ao nosso convívio. Eu não sei onde andava a senhora Alzira Levis de Bel. Não sei onde ela andava. Querida Lady Magda e adorável bancada, quero manifestar a minha felicidade de poder cumprimentá-los como sempre o programa é demais. Amiga, amanhã é meu aniversário e rever vocês hoje foi meu presente. antecipado. Um forte abraço, muitas alegrias. Melhor programa, adoro vocês, querida amiga. Saudades. Que boa a nossa telespectador. Magda, hoje eu fui num lugar que as pessoas gostam muito, que o meu cunhado e o meu sobrinho são médicos lá e fui consultar o meu primo, que eu tenho três cardiologistas, parentes, lá no Instituto de Cardiologia. fui fazer um exame aí cobaia, que o Irê Castro, que é o superclínico do Rio do Sul, foi pra Praga, na Tchecoslováquia, e trouxe um remédio que ele trabalha todas as 24 horas a tua pressão. Sabia que tem picos que a pressão sobe muito? Claro. E o pico é de madrugada. É? É quando, antes de tu liberar a tua adrenalina, quando a gente, às seis da manhã, de repente tu te levanta da cama e tá palpitando a pressão. Não pode medir a pressão. Tá muito alta, é. Não pode medir a pressão. E ele trouxe um remédio, eu vou experimentar. Eu acordo com frequência. Porque o dia amanhece, os animais na selva, e começa a cantar. Então a gente se infla de adrenalina, me explicou, e a pressão vai. Se tu tem uma artéria entupida, pode acontecer o fulminante ali. É interessante. É um horário, inclusive não é bom fazer amor nesse horário. Sim, entre cinco e sete horas. Amor não, mas se não amar, tudo bem. É o meu horário predileto, o tempo que eu fazia isso. No tempo que eu fazia isso. No tempo que eu fazia isso. De quando ele se acalmou. Ô Magda, e hoje de manhã, no Estádio Beira-Rio, uma fila imensa para comprar os ingressos para o show do Paul McCartney. Pois é. Já tem gente na fila. Não chega até o final de semana, os ingressos. Não chega não, porque dá para comprar pela internet e também na bilheteria que está disponível no Estádio Beira-Rio. Os ingressos para o show do Paul McCartney, que vai ser no dia 13 de outubro, já estão à venda. Já estão à venda. E entre 350 e 850 reais. E tem gente que vê as músicas do Paul McCartney, chora, se emociona, não faz a mínima ideia do que está dizendo a música. Ah, é verdade. Não só as do Paul McCartney. Mas a música não pode emocionar sem a pessoa entender o que está dizendo. É, mas não é a mesma coisa, né? A arte, ela é capaz de emocionar. Coitado do Beethoven. Coitado. É verdade. Coitado da... Ópera. Bizet. Coitado do Bizet. A melodia também. Não vai chorar ouvindo Bizet. Não interessa. Como é? Toca. A pessoa entende. A pessoa entende. Tem gente que chora de raiva ouvindo algumas coisas. Inclusive, tem gente que chora de raiva ouvindo algumas coisas. Inclusive, tem gente que chora de raiva ouvindo algumas coisas. Tem uma música maravilhosa que todo mundo... Eu já vi pedindo essa música em casamento, gente. É a música italiana Champagne. Meu, eu não aguento mais. A música é um chifre só. O pato é um chifre. Eu vou dizer, eu mesmo não entendo tudo o que as músicas falam, é verdade. Sim, mas não precisa chorar, né? Ah, eu também. Deixa eu chorar. Isso é o que existe. Você sabe o que que tu precisa? Uma família pra tu poder mandar. É. Se tu quer mandar uma asca. Ainda, Beatriz. Eu nunca roguei praga pra senhora cá. Eu nunca roguei praga pra senhora. Não vai chorar, não vai chorar. Mas sabe? É verdade. Precisa. Tem dias que ele chega aqui e acha que todo mundo tem que pensar conforme ele. Não, não tem nada. Não pode chorar agora. Eu sou um cara democrata. Já pensou, Vitor? Total. Esse dedo? Sim. Assim, ó. Quando tu pensar em fazer assim, tu vira ele assim pra ti. Não, o complicado era esse. Não, Vitorino, tem outra coisa. A pessoa pode não saber o que diz a letra, mas muitas se identificam em algum momento da sua vida com algumas músicas. Então, com certeza, emociona. Eu sou uma que tem música que eu não sei o que significa. Eu quero dizer uma coisa que eu conheço a Dina, eu acho. É melhor chorar por muito que você não sabe o que é. É, é melhor. É melhor não pode ser um pé de alface porque alface não é do sabor. Vitorino, tu conhece? Mas é uma alface pode. A Dina, eu acho. Tu tá me chamando de pé de alface? É que o Chigão tá falando do meu lado e eu não entendi. Olha... Olha ela furiosa. Tá bonitinha. Tô no entendo. Tô no entendo. Tô no entendo. Bonitinha, pé arrumada. Mas tu me aguarde. Já mandou eu me suicidar. Agora tá me chamando de pé de alface. Eu apenas dei a exerção. Processo. Processo, processo. Processo. Processo, processo. Processo. A partir de agora. Marcelo Vitorino, ó. Eu tô lendo aqui talvez pela primeira vez uma queixa do nosso telespectador Renato Hernandes. Entra na fila, seu Renato. Calma. Não é, não é... Eu não quero que tu respondas agora. Eu quero saber o seguinte. Tu sabes alguma coisa sobre a nova lei de imigração? Então, você poderia estudar um pouco para depois conversar com ele? Assim, qual é a queixa que tem? Se tu não sabe, tu diz não certo. Espera aí, eu li superficialmente a lei, porque era um projeto... A lei é o seguinte, existe uma queixa contra a lei. Eu li superficialmente, mas é preciso, para você entender uma lei, você precisa pelo menos três horas para ler, interpretar... Então, tu pode olhar e depois tu fala para ele. Mas eu sei qual é a sua bronca. A sua bronca é que a lei abriu demais o Brasil. Eu concordo, senhor. Tá bom. Senhor Renato Hernandes, eu fiz um pedido aqui, ele vai falar sobre esse assunto depois que ele lê a lei. Mas viu, Magda, eu falei sobre trans, que é o intermediário entre homem e mulher, ou só mulher, papai. Ai, meu Deus. E o cara começou no site, o site demodels.com.br, sensacional na internet, num site trans, que vocês têm uma trans lá, te juro. Uma trans sexual. É uma das mulheres mais lindas que eu vi. Sim, são maravilhosas. Mas tem outros, que dão de 10 a 0 em várias mulheres. Não, exatamente. São maravilhosas. Sim. E o que aconteceu nesse fim de semana também foi um manifesto, né, para a legalização da maconha. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aconteceu aqui em Porto Alegre. É, mas é legalização para uso, enfim, os medicinais. Esse aí é o maior desdobre que tem. O uso medicinal, o médico é teu amigo. Mas já foi liberado em vários lugares. Não, não é assim. Doutor Estelo, me dá um quilo de maconha de outro ano. Não, não é assim, não é assim. Não está provado que a maconha faz bem medicinal. Não está provado. Inclusive a da lesão cerebral, a maconha... Não, 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 peraí, 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 peraí. É bem usado. Mas é uma coisa que é extraída da cannabis. É, exato. E a cannabis é uma variedade do que nós chamamos de maconha. São seis ou sete que tem o agente ativo THC, tetra-hidro-cannabinol. Cannabinol. Esse agente... Cannabidiol. Cannabidiol. Esse agente ativo vai diretamente ao cérebro e provoca reações. Algumas boas, outras nem tanto, entendeu? Mas não dá para a gente dizer assim, olha, é bom ou não é bom. Tem coisa que em excesso mata e que pouquinho cura. Mas meu querido, amigo advogado, um homem dotado de fair play, que eu tenho o máximo E essa é a medicina, você já viu também. A maconha é uma droga que deixa o cara muito chapado, ele fica todo no melê, ele fala mal com a língua. A maconha é uma droga que retarda até o teu problema cerebral. Isso é provável. Mas ela não é usada para esse fim. Ela é relaxante. Ela é relaxante. Assim, olha... Ninguém vai dizer assim, ah, eu tenho que fumar. É que, Chicão, o que essa agorizada está fumando é tudo menos maconha. Não, estão tudo... Menos cannabis sativa. Do calvinho, do IP. Esse negócio que eles vendem na esquina, exigem de bagulho, derrete até... É o fetomina que é a moda agora. Não, as drogas sintéticas. É sintético que é a moda agora. Então, assim, vicia, faz um estrago, mas eles compram por maconha. Mas está longe de ser maconha. Eu tenho uma bomba aqui. Porque tem um monstruoso. Então vamos à bomba do Mar de Barcelos. Após boatos, professor americano nega namoro com Dilma Rousseff. Bom, mas que malgosto. Mas está aqui, está aqui o nome. Onde é que tu me tirou isso? Onde é que tu me tirou isso? Está vendo, ó, para as pessoas que me enviaram fotos dizendo até a Dilma está namorando. Não, não, não. Olha aí, é mentira. O namorado não está namorando. Ela também não está. Olha, é mentira. É um professor da Brown University, nos Estados Unidos, chamado James Green. Ele e Dilma se conheceram em 2010 em Brasília e viraram amigos. Ele é um brasilianista e tal. Em entrevista à revista Piauí, o norte-americano negou que tem uma relação amorosa com a petista. Inclusive, ele é um homossexual assumido. Agora, a história é o seguinte. Quando ela foi fazer uma série de palestras nos Estados Unidos, para visitar a universidade, e ele foi o partner, foi o companheiro, levou ela e traduzia para ela e apresentava para as pessoas. E assim por diante. Foi isso que aconteceu. Então, ele já negou que isso é tudo fofoca. Esse professor atribuiu os boatos do namoro com a ex-presidente. Tem a percepção de que uma mulher não pode ser livre e independente, né? Que ela tem que ser sempre algum homem para apoiá-la. Daí, quando ela aparece com qualquer pessoa, surge essa especulação imediata. Ele diz que é tudo mentira e tudo fofoca. Mas está aí a notícia que está rolando por aí. Está esclarecido, então. Está vendo? Boa noite, Magda. Minha vida mudou. Presta atenção, Vitorino, porque essa é para ti. Eu vou deixar a notícia, minha vida mudou. É para ti, Vitorino. Ou o Vitorino precisa de uma família, ou de um exorcismo, ou remédio de vermes. Porque está difícil hoje. Abraços, Débora Santos. Foi engraçado, não fica brabo. Pode ser os três também, né, amigo? Eu não vou ficar brabo, mas isso é uma recomendação, normalmente, que a gente recebe em casa, da mãe. É. A mãe não dá essas recomendações. A gente mandou um vídeo sensacional. Já é. Agora, durante o programa, para distrair. Não, eu já entreguei o vídeo. Quer dizer, desde o vídeo. Muito legal. Deve ser monografia. Desde o vídeo. Para te dar um pouquinho, para te dar uma ajuda, tá? Voltando aí nisso do programa. Por favor, pede para o Chicão parar de chamar o povo de burro, porque o Lula não existe mais. Deu, acabou. Não existe? Ele que pare de falar desse molusco. Estamos lá com o foco. Por causa desse dito presidente, que foi destruidor para o povo. Tá bom. Não, concordamos. Concordo, mas ele está bem vivo. Olha. O Chicão mandou... É o Chicão que mandou um troço aqui. Eu espero que a gente não tenha assistido o programa, que a gente precisa me fechar. O Vitorino está chamando a Jéssica... Você não come de puxar o saco? O Vitorino está chamando a Jéssica de alface para finalmente ganhar um processo por assédio sexual. É. Já que ele e o papito Marmi não tem nenhum. Já que ele come muito alface, Alô. Bom, mas é uma conquista para mim ser processado. Pois é isso que a telespectadora é amiga de vocês, André. É melhor segurar a tua linguinha, viu, meu querido? Eu sei qual é o... Não, minha linguinha. Parou, 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 parou. Ah, é uma coisa. Foi pra ele. Parou, parou. Não, 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 não. Deu o programa aí. Não, não, não. Deu o município. Deu o município pra ele. É. Ele tem uma língua... Também te apresentou a Jéssica. Não adianta frequentar a Paz Chagas. É que ele leva tudo pro outro lado também, não dá pra falar nada. Calça perdida. Eu posso te contar qual é o vídeo que o Chicão que mandou? O Vitorino tem uma língua viperina. É pornografa. O Vitorino tem uma língua viperina. Teste de japonês de resistência. Que bonito o que eu tô falando. Ah, mas assim, gente, olha só. Quando a gente fala em puxa-saco, a gente... É uma expressão que define, né? O bajulador, aquele negócio. Esse é um básico, o bajulador. Não, esse aqui é literal. Isso aqui não é... Falando em puxa-saco... Vocês viram hoje, 3,20 o dólar. E sabe por quê? Porque o Henrique Meirelles... Fechou em 3,20. 3,20. E tá com tendência alta. E outra vez o índice de Bovespa caiu. Ou seja, aquele namoro do Henrique Meirelles com o mercado tá acabando. Começam já a se levantar preocupações em relação ao futuro de curto e médio prazo do Brasil. Porque ele chegou a dizer que o Brasil cresceria esse ano, 0,65. Aí recuou pra 0,45. Agora tá falando que vai subir 0,50. Isso nem é crescimento, é reposição. Na verdade, é só parar de cair, né? É só parar de cair. Só que os números positivos que a economia vem mostrando são números artificiais, Magda. Porque o governo incrementou uma cobrança de ativos, especialmente a execução de inadimplentes com tributos, e criou uma espécie de refiz. É. Financiamento pra 10 anos. Tudo falso. Então, assim... Não, o que acontece? Sim, claro, claro. Não é, então é do dinheiro. E você sabe o que isso mostra? Isso mostra que aquele discurso que eu tenho utilizado aqui há anos, que deveria ser discurso de um economista, eu não tenho nenhuma formação em economia, que é a curva de Laffer estourou no Brasil. Há muito. A capacidade contributiva do tecido social foi arrebentada. Ninguém consegue entregar mais de 40% do seu suor por mês em cargos, tributos, impostos e taxas. Não dá, amigo. Acabou, né? Não dá. Quase metade do que tu ganha, tu paga imposto. Então, assim, quando surge a oportunidade de você parcelar o imposto e respirar na tua vida financeira, as pessoas têm que fazer isso porque não tem a tua alternativa. Todo mundo fazendo, o Cica de Lemos lançou isso aí no mercado, um monte de gente. Mas é que se não fizer isso, tu não paga imposto. Não tem como pagar. Não tem, não tem como pagar. Mas toma a tua casa, o teu carro, a tua mulher, o cachorro. Aí vai a mulher, a mulher é a primeira coisa da mulher. Dependendo da mulher é jogo, vai para mim. Não, não, dependendo da mulher eles não aceitam. Cuidado. Cuidado. Nem fica difícil. Quer dizer, camarada fica devendo a vida inteira, as gerações. As gerações, filhos, netos, bisnetos, trinetos. Mas isso aí não beneficia o contribuinte? Beneficia, porque tu paga uma prestação pequena. Mas não é esse o problema. Paga duas. Mas então não paga. Tá, mas, Chicão, olha só. Tu vai refinanciar em 10 anos. Tá, mas tu vai pagar esse imposto atrasado. O imposto que está vindo mesmo. Porque tu continua devendo, Chicão. Paga dois. O Lemos disse, tu vai deixar devendo na barrinha e depois faz outro revendo. O Lemos é aquele da pergunta? Não, é o outro. Tá, e aí isso interfere... Não, também não é esse, é o outro. É o amigo dele. É sério agora, sério. E tem um minuto para responder. E isso interfere no valor do dólar. Interfere no valor do dólar, porque cria instabilidade. Os economistas que fazem a projeção da economia brasileira... Isso que não fala nada de economia. O que que eles fazem? Eles não são pessoas normais como nós. Na vida prática, tá? Na vida prática. Não vai baixar o dólar. Não. Que isso aí não é só imposto. Não sei se vai baixar o dólar. 70% é multa, Vitorino. Não é multa, não é só imposto. É multa. E o dólar a 2,20 não mais. É de uma imposta de 3. No meu caso, eu sei. A 2,20 não mais. Abaixo de 3, que é o que o mercado queria até dezembro, esquece. Mas não vai existir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O nosso telespectador, o Giovanni Prestes, mandou um e-mail ainda sobre as coisas que nós falamos lá desde o início do programa. Como sempre, o programa está ótimo. Se me permitem, é justamente por causa de pareceres com os expostos no programa, por essa bancada, que me deixam convencido de que Lula, junto com todo o lixo social e político que o acompanha por interesse ou cegueira ideológica, deve ser mantido em liberdade até as eleições. Será um marco político positivo para a história do país, pois ele, seus bajuladores retardados e os partidos compactuados com essa podridão que geraram, receberão definitivamente, através das urnas, a resposta que queremos dar há muito tempo. Respeito, mas não concordo com essas divergências ou ressalvas de que este sacripanta ainda possui alguma credibilidade política, prestígio social ou representatividade eleitoral. Pois se assim tivesse, não precisaria se manifestar publicamente somente quando está junto ao seu linguado núcleo, de forma misteriosa e covarde, como um líder de seita secreta. Quero ver ele ter estes ataques de Pelanca com direito a dedo em riste, acusações levianas em citações irresponsáveis, em lugares, em lugares, não, em locais públicos, neutros, previamente e publicamente agendados. Abraços a todos, Giovanni Prestes. Eu sou fã desse nosso telefone. De tudo que tu pode chamar. Mas o seu Giovanni Prestes, ele é cirúrgico nas análises. Eu vou dizer um pensamento meu. Aliás, ele falou uma coisa importante. É um negócio de clara fechada. Querem ver se o Lula é bom? Manda ele atravessar a roda praia. Eu vou dizer uma coisa, como professor de história e antropólogo, que eu estudo pessoas, grupos sociais, tecidos sociais, e vou dizer uma coisa pra ti, tudo que parece telespectador, do jeito que as coisas estão indo, a desconstrução de Bolsonaro, o Lula vai ganhar a nova presença da República. E o Lula me lembra muito Nestor Kirchner, sacou toda a Argentina e a mulher ficou com herdeira. Carlos Menem, roubou toda a Argentina. Inclusive com o ato de terrorismo, com os terroristas iranianos, um cérebro atentado de Deus em Buenos Aires. A Mia se reelegeu de novo, sabe por quê? Porque tu tem que ter um candidato antídoto ao Lula, que é Bolsonaro. O Dória não é um antídoto ao Lula, o Dória é um color melhorado, mais bonitinho, com discurso legal. Daqui a pouco já vão pegar um problema dele no passado e o Bolsonaro, o único que é transparente, como o Bolsonaro tem uma rejeição da classe média, muito por causa dessas palhaçadas de que não gosta de gay, que não entra nada disso, o Lula vai aproveitar esse vácuo. Só tem uma chance, o Lula entrar, sair da ficha limpa até as eleições, mas o Vitorino tem razão. O advogado pede um réu, blá 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 blá, e vai mais dois meses, três meses, chega três meses antes, não pode mais tirar ele. Mas essa análise do nosso telespectador, Giovanni Prestes, sim, mas o que ele diz é que ele tem que estar aí para ver uma derrota nas urnas. Mas eu acho que ele só pede para o Bolsonaro. Bom, o que é que seja? O contrário, mas a classe média é contra o Bolsonaro. Eu tenho um teto de apoiadores que é 30% que vão morrer com o Lula. Ele pode ter votado a mão, ter roubado, ter sido filmado, que eles vão dizer que o Lula não veste. Nós somos sete aqui, sete apresentadores de uma classe média. Tu votaria no Bolsonaro? Não. Não, tu votaria no Bolsonaro? Contra o Lula, sim. Tu votaria no Bolsonaro? Não, a pergunta é na certa. Tu votaria no Bolsonaro? Não. Não, tu votaria, Vitorino? Contra o Lula? Não, a pergunta é objetiva. Nós somos o primeiro turno. Nós somos o primeiro turno. Sim, mas eu votaria, sim. Tá, um a um, tu votaria? Não. Dois a um, três a um, por quanto? Tu votaria? Claro. Dois a três, tu votaria? Também votaria. Três a três, então, quatro a três. Acho que o Bolsonaro tem um pouquinho de chance de ganhar do Lula e para o segundo Tá, agora a pergunta do Dória. Ah, vai dar unânime aqui. O Dória votaria, eu votaria. Pergunta para a bancada. Tu votaria no Dória? Votaria. Efeito de marketing. Tu votaria no Dória, Vitorino? Efeito de marketing. Eu também, todo mundo. Ele está sendo ótimo para São Paulo. Porque o Dória é um grande marketing, um envelope bem montado. Ele é bom de mercado. Isso aí o PT vai desconstruir. Agora, é mais fácil desconstruir o Dória que o Bolsonaro. E é mais fácil a gente se dar mal com o Dória do que com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai fazer um peijão com arroz, jogo duro. O Bolsonaro já sabe o que é. O Dória não sabe o que é. O Dória é uma caixa de Pandora. De Pandora. O Bolsonaro é um livro aberto. É um livro aberto. Mas a caixa de Pandora, quando se abre, ao final, ela está cheia de esperança. Uau! Isso que é. Olha aqui, ó. Antes dos aniversários, eu quero falar de uma coisa muito desagradável. Opa! Não posso me... Mas é o nosso telespectador. Senhor juiz, por favor, puna pais omissos. Esse é o título do e-mail dele. E ele trata de um assunto que aconteceu e acontece com muita frequência e nesse final de semana aconteceu em Novo Hamburgo. Tá? Não posso me furtar do direito de ficar indignado com a irresponsabilidade de alguns pais que não souberam, não quiseram dar limites aos seus filhos. A ponto de ver um menor de idade pegar o carro da mãe, sem que ela soubesse, e andar em alta velocidade numa avenida central da minha cidade. É muito estranho um pai e uma mãe que moram na mesma casa não saber que o pequeno delinquente pega as chaves de um carro para dar uma bandinha sem que os pais tenham conhecimento. Em que mundo vivem esses pais? Não sei o que eu faria com os pais desse menor se eu perdesse uma pessoa da minha família nessas condições. Eu clamaria de joelhos ao magistrado e ao promotor para que eles punissem severamente os pais desse menor. E só iria me conformar com a perda de meu filho se um artista conseguisse retratar numa tela o som de uma lágrima caindo por toda a eternidade. Um grande abraço, Jefferson Pinheiro dos Santos, Novo Hamburgo. Ele está se referindo àquele jovem que saiu de casa com o carro da mãe, com o jipe, né, Renegate, e estava dirigindo sem ter idade, sem ter carteira de habilitação. E aí ele estava embriagado, aí a amiga que também não tinha carteira, mas que não estava, não tinha usado, não tomado nada alcoólico, pegou e também não tinha experiência e se atrapalhou em algum momento. O resultado disso? Uma menina morta. Uma adolescente morta, uma jovem morta, neste acidente. E a este acidente que o senhor Jefferson Pinheiro dos Santos se refere. A este, com muitos outros acidentes, um que vitimou, algumas pessoas vitimou, por exemplo, o filho da Disa Gonzaga, que ela fez da morte do filho uma bandeira e hoje o Vida Urgente consegue evitar algumas mortes, consegue tirar das ruas, consegue conscientizar, sabe? Mas é um filho que ela perdeu e que é uma dor que ela nunca mais, nunca mais passou na vida dela, mesmo que ela tenha mais filhos, que ela tenha adotado crianças, nunca mais isso resolve. E esse desabafo do seu Jefferson Pinheiro dos Santos, eu acho que é o de todo mundo, né? Quer dizer, o que tu vai fazer? O pai e a mamãe não sabem que o filho pegou o jipe? Como é que não sabem? E Magda, a gente teve uma outra história também, outra notícia, que um menino de 12 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-386 em Itabaí, dirigindo um caminhão, um caminhão, ao lado do padrasto de 34 anos. O padrasto disse que estava com dificuldade, estava com problemas físicos, que não poderia dirigir e aí a criança com 12 anos. imagina se acontecesse algum desastre, algum acidente. Também é uma história parecida, né? Poxa, os pais têm que ter mais consciência, tem que se conscientizar que não pode, que é perigoso. É que aqui a lei foi feita para não ser cumprida. E a menina que eles mataram também, 17 anos. 17 anos. Quer dizer, se já houvesse outra legislação, ele poderia ser preso, mas agora... A justiça determinou que ele fosse internado, mas a gente não sabe se ele foi para a fase. Não sabe, ninguém foi conferir. Vamos aos aniversários. Primeiro aniversariante, um dos maiores senadores, um dos maiores políticos da história desse país, o senhor José Gomes Pinheiro Machado, que dá o nome a um belo município gaúcho, a terra das ovelhas, Pinheiro Machado, que antigamente se chamava Cacimbinhas. Ele foi apunhalado pelas costas por um cidadão chamado Manso Paiva, que foi preso, esperou a polícia chegar e não disse quem mandou ele fazer isso. Até hoje ninguém sabe. Um dos maiores políticos assassinos da história, eu acho, é minha opinião, vocês podem brigar comigo por isso, o presidente Harry Truman, o homem que autorizou o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e disse, em alto e bom som, jamais me arrependerei. Se tivesse que fazer, assinaria de novo, faria de novo, determinaria a soltura dessas duas bombas atômicas que eu queria acabar com a guerra. Custou 350 mil vidas essa coisa toda. Roberto Rossellini, um dos maiores diretores do cinema italiano, foi casado com a Ingrid Bergamo, teve romance com a Ana Maniani e fez, para mim, o melhor filme do pós-guerra, que foi Alemanha, Ano Zero, que foi filmado em 1947, ainda nas ruínas de Berlim. Eu já assisti esse filme umas quatro vezes, que eu acho ele simplesmente genial. Não, ele não tinha roteiro, ele fazia com a câmera na mão. O João Avelanche, que morreu o ano passado, aos 100 anos de idade, não preciso falar muito do João Avelanche. Lex Barker, ator americano, que foi o Tarzan. O grande compositor brasileiro, Billy Blanco. Adelaide Chioso, que completa hoje 86 anos de idade. Lembra da Adelaide Chioso, quantos filmes da Atlântida ela fez, Rádio Nacional e tal. Sony Liston, que era um boxeador americano, foi campeão mundial. E, finalmente, a Bete Faria, que hoje completa 76 anos de idade. A Tieta, 76 anos de idade. Tem que passar para todo mundo. A Bete Faria, a Tieta. É, a Bete Faria. 76. Aliás, a Bete Faria, que foi o motivo de um comentário absolutamente imbecil. Que destruiu a carreira. Ela foi agora por esses dias. Ela aos 76 anos de idade, ela botou um maiô. A do mimimi? Ela botou um maiô e foi à praia. Sim. Mas não foi por agora. Não, faz muito tempo. Não, é ano passado. Faz muito tempo. Ah, foi ano passado. Foi ano passado. Ela botou um maiô e foi à praia. Qual é o problema? Aí, alguns colunistas, pessoal de televisão, começaram a debochar dela. Olha no que que virou a Tieta. A Tieta não sei o que. A Tieta... Gente que falta de respeito. Todo mundo sofre como desconhecida. Mas é uma coisa que mais adora nesse mundo atualmente é a falta de respeito. Ah, mas achei isso uma imbecilidade. Uma pessoa, sabe, uma pessoa de mais de 70 anos não pode ir à praia porque tem pelanca, porque tem o corpo feio. E as que tem pelanca com 40. E as que tem com 20. Não pode ficar agora. E os caras que tem pelanca. Isso é ridículo. Gente, mais um carro, mais um assalto a carro forte na BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Vou te contar, não sei onde isso vai parar. A coisa está muito feia, né? Não sei onde essa coisa vai parar. E o solta a carro forte não é coisa pequena. Não, é coisa pequena. É uma operação de guerra. É uma operação de guerra. Tem um planejamento. É. Nós falamos lá no começo do programa de hoje e algumas manifestações a respeito. Eu fui uma que falei, ah, tomara com os empresários de Novo Hamburgo e tal. O nosso telespectador, Elias Teixeira Pinheiro, que é de triunfo, diz assim, ó. Primeiro, ele manda abraço a todos, cumprimenta pelo programa, assiste diariamente. Ele diz assim, ó. A direção do Novo Hamburgo, campeão gaúcho 2017, alega que poderá fechar as portas por falta de investidores. Parte da mídia, neste início de noite, fez apelo a empresários, considerando a excelente campanha e o título conquistado. Na minha humilde opinião, diz ele, se empresário fosse, não investiria num clube que, tão logo acabou a festa da conquista, a maioria dos melhores jogadores estão de malas prontas. individualmente, nos clubes de destino, fariam alguma significativa diferença? Pois é, é uma realidade, mas a gente entende também os profissionais, que são os atletas que vão atrás de um salário melhor e aproveitar a maré boa de ter sido campeão. Metade do time já entrou em campo. É dois mil reais por mês a maré de salário. Metade do time já entrou em campo ontem com um contrato com outro clube. Mas, olha, aqui entra nós. Grêmio Internacional, vamos buscar uma perebada, uns feridão aí. Pois é, e de aproveitar os nossos atletas. Os caras aqui do lado, Tchê, Pô, Caxias, Novo Hamburgo, jogadores interessantes, jogadores, sabe, em boa condição física, jogadores querendo subir. Aí o Internacional vai, Inter e Grêmio, né? Paga um caminhão de dinheiro para uns gringos pé rapado que vêm aqui, não jogam nada, ainda saem falando mal e depois ainda processam o Grêmio e Inter. Falando mal, falaram mal demais aqui de volta de direção. Eles têm a escolinha, né? O Grêmio e Inter, que eles aproveitam os seus jogadores que começam desde... Desde a categoria de base. Da categoria de base, mas ainda poderiam aproveitar os nossos do interior. O Novo Hamburgo tem pelo menos uns três jogadores que jogariam fácil no atual time do Grêmio e do Inter. Mas claro, entraria agora. O Grêmio que está com problema no meio campo, por exemplo, o Grêmio está com problema no meio campo desde que o Douglas se machucou e o Wallace foi vendido, o meio campo do Grêmio virou um buraco. Menino, mas aquele... É, certo, o Novo Hamburgo é meio campo. Tem pelo menos dois jogadores aqui do Novo Hamburgo que seriam titulares. Mas o goleiro do Novo Hamburgo, o Inter está lá, né? Deficitário de goleiro. 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 O Matheus... Deficitário de goleiro. O Pai, de vender os caras no Novo Hamburgo. Não, mas eles estão vendidos. No Novo Hamburgo vai sobrar dois ou três, porque querem ficar em Novo Hamburgo. Em vez de Inter e Grêmio, né? Se adiantarem. Não, agora os caras... Boa noite, Magda e bancada. O nenê sempre sabe, mesmo sem ouvir a pergunta, ele sabe o que responder. Quero mandar um abraço para a mãe da minha colega, a Ilza, que está de aniversário hoje, dona Ilza. Um abraço para a senhora, um abraço para a senhora, sua mãe que me assiste também. Dia 5 ou dia 7? Posso continuar o e-mail aqui? É que eu gosto sempre de homenagear as mães. Ele sempre sabe tudo, de tudo sabe, mas sempre nos deixa em dúvida. O nenê não precisa de família. Deixa em dúvida. Precisa de ajuda, urgente. Temos que achar, conseguir, persuadir uma namorada para ele. Help, nenê. Saudações, Eduardo Bau, irmão. Da onde? Estância velha. Não, seu Eduardo, acho que ele não precisa de namorado. Ele tem namorado. Não, eu acho que ele não tem. Ele não tem comportamento, ele atropela as gurias. Não tem comportamento. Ele atropela as gurias, não dá, ele não tem modos. Não tem modos, é bom. Não tem modos. Não, não, para quê? Ele abre a porta do carro. Acabo de diagnosticar o problema do Vitorino. Pai, deu uma hipótese. Ele tem bicho carpinteiro. KKK, adoro todos vocês, Elis Ribas, de Passo Fundo, Tchê. O que seria um bicho carpinteiro? Pai, a pessoa não para, né? Não para quieto. É. E na verdade a frase nem é essa, né? É bicho corpinteiro. É bicho corpinteiro. É o corpo inteiro. Tu tem, né? Avisa para o Vitorino, diz a Karen Santos, que na maioria dos casamentos se pede a música champanhe, devido ao fato da grande parte dos casais já saberem onde estão se metendo. O camarada destruiu. Afinal, da guampa... Presta atenção, presta atenção. Não, mas ela está sendo bem humorada. Presta atenção, vamos de novo. Devido ao fato da grande parte dos casais já saberem onde estão se metendo. Afinal, da guampa e da morte, ninguém escapa. É, verdade. Não, mas a letra da música champanhe é uma música bonita, a música é belíssima, a letra também é belíssima, mas retrata uma outra situação. Claro. Uma coisa de discorno. Que distorção, hein? Chifrão, champanhe é o garçom sofisticado. Camarie, hein? Sabe aquela música garçom? É o garçom sofisticado. Ele diz assim que nonierie conaltro. Ele diz ali na letra da música. É champanhe para brindar um encontro. Que não é comigo, é com outro. Com você que já está com outro. Está com outro, tá? Que tristeza, né? Recorda... Não, é o chifrão braço. Para dançar pela última vez. De virar para cima, assim. Por virar para cima. É triste a música. Olha a Carla cantando. A Carla é aquela... O Jéssica não fica brava, tá? Está engraçado esse aqui, olha. Fica à vontade, eu bato no peito. No final ele te elogia, não tem problema. A Jéssica está mais parecida com milho verde. É mesmo. Quem manda dizer... Verde com os cabelinhos amarelinhos. É o Dionei, assistimos o programa de vocês quase todos os dias e gostamos muito de vocês. É brincadeira o milho verde. Ela é linda. Muito obrigada. Não tem problema. Pode brincar. Oi, bancada maravilhosa. É a terceira vez que mando esse e-mail. A casa é essa. Pode brincar, seu papai. Presta atenção, presta atenção. Pode brincar, seu papai. Oi, bancada maravilhosa. É a terceira vez que mando esse e-mail e vocês não me dão atenção. Acho porque entendi o fim do foro privilegiado. Foi aprovado com tanta facilidade. Tratando-se de matéria processual, a norma apenas atingirá os casos futuros. Isto é, temos a irretroatividade processual. A competência de foro é matéria processual. Não esqueçam que Brasília está cheia de juristas. O rostinho da Cris enfeita a telinha. Pois é uma verdadeira bonequinha. Quem diz é Valdete Santos da Cris. Só a Valdete. Só fazer uma correção. Ele falou ali... Ela. Mas é que o seguinte... Ela. É que ela. Ô, Valdete. 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 Valdete, é o seguinte, Valdete. É uma PEC. É uma proposta de emenda constitucional. Que precisa de dois terços. Precisa de votação em dois turnos. Nas duas casas. Então, não é uma coisa que vai passar fácil e vai passar rápido. A minha opinião, esse fim do foro privilegiado é jogo de cena. Anota aí. É jogo de cena para passar outros projetos. Principalmente o de abuso de autoridade. Olha só o que o senhor Manuel Azevedo disse. Boa noite. Com todo o respeito que a população brasileira merece. Se eleger em Lula em 2018, eu nunca mais sentirei pena quando encontrar pessoas sem saúde, sem segurança ou educação. Nem os milhões de desempregados merecerão compaixão. Se escolherem Lula, eles farão o mesmo que foi feito há 2017 anos atrás. Quando escolheram Barrabás há 2017 anos atrás. Aí eu terei certeza que o povo tem o governo que merece. Se a Dilma está namorando, há esperança para todas nós. Não, ela não está namorando. Não, não, se a Dilma tinha namorado e eu queria me matar aqui. A notícia foi derrubada. E eu recebi muitas piadinhas. Recebi a foto dela com o namorado, com o pseudo namorado. Mas tu não tem porque tu não quer, porque aí do teu lado tem um homem de um QI 181, 1,90m. Riscado. O cara fecha um riscado. O rapaz ali, o arriscado, o chicano é arriscado, é arriscado. Mas ele está terminando os programas. Eu vou casar. Veja, agora a gente vai dormir. Nos vemos amanhã, logo depois do final da Pampa. Até lá, tchau, tchau. Ah, isso é problema nosso. Eu tô muito só, cada um não tô bom. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.